Raquel Dodd quer me calar, mas fala, Pedro Parente não cai, porque Lava Jato não deixa. Volto a repetir, enquanto eu posso falar, a justiça já bateu novamente em 26 de maio à minha porta. Com certeza querem me calar. Em um ano, o MPF, chefiado pela PGR Raquel Dodd, por duas vezes intima-me, a pedido do juiz Sérgio Moro. O MPF me acusa de possíveis crimes contra a honra do juiz Sérgio Moro. Mas o mesmo MPF não responde às minhas denúncias, feitas em novembro de 2016, quando peço providências da omissão da Lava Jato em relação aos crimes dos Tucano FHC e Pedro Parente na Petrobras. O caos da greve dos caminhoneiros é resultado da política implementada pela quadrilha formada por Michel Temer, juiz Sérgio Moro e o Tucano Pedro Parente. Enquanto Moro, que investiga a Petrobras, preparava para ser homenageado nos Estados Unidos com o dinheiro da Petrobras, que pagou cota de 26 mil de patrocínio, Michel Temer aprovava a lei que isenta em um trilhão de reais em impostos às petroleiras. A mais beneficiada foi a Shell. E Pedro Parente celebrava o acordo entregando 10 bilhões de reais a acionista americano, mesmo sem a Petrobras ter sido condenada. Claro que tudo contando com a emissão da Lava Jato, chefiada por Moro. Enquanto os gringos são tão atendidos, os professores, policiais e bombeiros ficaram sem salário. Um milhão e duzentos mil brasileiros trocaram o carro de cozinha pela lenha e o caminhoneiro pagava para trabalhar. E a Lava Jato calada? Pedro Parente, ainda com a cumplicidade da Lava Jato, antecipa pagamento de empréstimo de 2 bilhões de reais, que só venceria em 2022, a seu sócio, o banco JP Morgan. Se a Lava Jato, chefiada pelo juiz Sérgio Moro, fosse séria, o tucano Pedro Parente nem chegava a ser presidente da Petrobras, já que Parente é réu desde 2001, quando deu um rombo de 5 bilhões de reais na Petrobras. A Lava Jato se calou, também com a indicação do tucano Pedro Parente para a presidente da Petrobras, nomeada pelo golpista Michel Temer. Por muito menos que isso, já que não havia qualquer base legal, a justiça impediu Lula de ser ministro de Dilma. A greve dos caminhoneiros é o rabo do elefante, resultante da política nefasta de entreguismo da quadrilha formada por Temer, Moro e Parente. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado OAPRJ 75300, ex-presidente do Sindipé TRJ, ex-diretor do DIEES, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Obrigado.